Hoje eu vou fazer uma massa super especial, saborosa, suculenta, super rápida. Manda aí! Agora vamos lá, vamos provar essa delícia aqui. Não, 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 não. Peraí, vou fazer direito sem receita. Com licença. Olá, eu sou o Chef Marcos e hoje eu vou fazer uma massa artesanal com molho de carne desfiada. Bom, então, massa finalizada, massa artesanal, molho de carne desfiada, lentamente, super saborosa e fácil de fazer em casa. E aqui estão as nossas duas massas, uma feita pelo Chef Marcos e uma massa feita por mim. Mas o que tem a ver isso com o mercado imobiliário? A grande questão é, aqui a gente tem uma pessoa que entende do assunto, aqui uma pessoa que não entende nada do negócio. No mercado imobiliário, o risco de se fazer um negócio direto sempre é grande. Por isso, é hora de dar um chega pra lá na negociação direta e cuidar com quem tu tá fazendo o negócio e deixar com quem entende do assunto. Bora provar? Bora!